Senhor, dói no coração toda essa aflição Me ajude a suportar Senhor, a dor é demais Mas sei que sou capaz se tu me ajudar Senhor, eu tenho fé Senhor, Jesus de Nazaré Senhor, só o teu amor Acalma minha dor Fica do meu lado Senhor, eu sou um filho teu O sofrimento é meu Me tira do pecado Senhor, eu tenho fé Senhor, Jesus de Nazaré Senhor, toma minha vida E cuida da ferida Eu sou um filho teu Senhor, eu sei que a dor que dói É a mesma que constrói O futuro meu Senhor, eu sou um filho Senhor, eu sou um filho Senhor, eu tenho fé Senhor, Jesus de Nazaré Senhor, toma minha vida E cuida da ferida Eu sou um filho teu Senhor, eu sou um filho teu Senhor, eu sei que a dor que dói É a mesma que constrói O futuro meu Senhor, toma minha vida E cuida da ferida Eu sou um filho teu Senhor, eu sou um filho teu Senhor, eu sei que a dor que dói É a mesma que constrói O futuro meu Senhor Senhor, eu sou um filho teu Senhor, eu sou um filho teu